Quem não gosta de poder, é melhor sair da frente Toma posição de vaso e receba azeite quente Quem não gosta de poder, é melhor sair da frente Toma posição de vaso e receba azeite quente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na vida do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na cabeça do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na vida do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Para o crente ter uma vida diferente A você que está frio, é melhor se converter Pois aqui nesta igreja, o azeite vai descer Desliga da terra agora, se liga no céu somente Levante as mãos pro céu, nosso Deus que é fiel Vai mandar azeite quente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na vida do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na cabeça do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na vida do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Para o crente ter uma vida diferente Manda azeite quente, Senhor! Aleluia! Vaso quebrado e emborcado, azeite não pode ter Se conserta, irmão, agora, pra Jesus Cristo te encher Toma posição de vaso, vaso humilde e obediente Pois é na humilhação que a igreja do Senhor vai receber azeite quente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na vida do frente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na cabeça do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na vida do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Para o crente ter uma vida diferente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na vida do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente Azeite quente na cabeça do crente Azeite quente, azeite quente, azeite quente